o primeiro passo para fazer a instalação dessa cuba e também dessa torneira misturador é fazer as aberturas aqui ó dessa cuba observa-se que essa cuba aqui ó ela só vem o central nós precisa eu preciso fazer a abertura desses outros dois furs aqui nesse outro lado aqui ó aqui dentro a da cuba vem é pré-aberto então tá quase aberto esse aqui falta pouco para abrir o que tá fechando aqui é apenas a louça a parte de cima então como que eu vou encontrar a medida aqui eu vou medir aqui por dentro ver a distância que vai dar ó é 10 no eixo sempre é 20 no eixo é de um furo a do outro aqui esse aqui sempre é o 10 no centro vou encontrar o 10 aqui no centro vou riscar risquei e aqui é 20 ó 20 certo agora com uma um pulsão aqui de essa caneta da cortagem aqui essa ferramenta aqui a gente vai e aí ó já fiz o primeiro furo aqui agora vou trazer bem próximo aqui para você ver agora eu vou para esse segundo aqui ó esse aqui é o centro e aí ó agora com uma tela aqui ó e vai abrindo batendo no cantinho assim ó nunca bate ao contrário é da parte da base para fora não senão você vai lascar toda essa louça aqui sempre de cima do sentido da louça para baixo e tem que abrir tudo porque aqui vai o acabamento da da torneira e aí Esse aqui. Tem que ver se ele está todo já aberto. Aí, ó. Abriu. Aqui falta um pouquinho. Esse aqui também. Aí, ó. Todos eles estão abertos, pessoal. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma